Fala, meu povo! Aê! Por recomendação do Apoia-se, nós assistimos Tales from the Loop essa nova série original do Prime Video que chegou esse mês no catálogo deles e caraca que surpresa agradável Eu pensei que a gente ia ver uma sériezinha meio que... meio sériezinha? É, mas não Não trabalhamos com sériezinha A galera recomendou porque é uma série de ficção científica todo mundo sabe que a gente gosta bastante desse formato, mas tivemos uma grata surpresa ao descobrir que não é uma série muito Black Mirror como estamos acostumados Não é uma série sobre tecnologia, são sobre pessoas É sobre pessoas utilizando a temática da ficção científica que originalmente como já falei algumas vezes, inclusive é como tudo começou na ficção científica Exato A discussão filosófica do de onde viemos pra onde vamos caiu na ficção científica porque a gente precisava começar a desvendar o que viria pela frente É mais sobre o pensamento filosófico do que sobre o pensamento científico Total É muito mais filosófico Existe uma ciência por trás da série Existe uma tecnologia diferente por trás da série Mas isso vira pano de fundo Você percebe lá pelo terceiro ou quarto episódio que a tecnologia em si é a menor das suas preocupações O que importa mesmo são as pessoas que estão contando essa história Antes da gente começar a falar sobre a série do que a gente achou dessa primeira temporada Deixa seu like no seu vídeo Nesse vídeo É, mas é seu É seu também Deixa seu like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito E envie esse vídeo pros seus amigos que são fãs de ficção científica A gente vai avisar vocês quando a gente estiver comentando um algo mais que seja algum spoiler e tudo mais Mas nada que vai estragar a sua experiência junto com essa série que é uma trajetória sensacional Muito mais do que a história a trajetória é o que importa É, ela já começa impressionando porque é o Pardal de Game of Thrones É, o Jonathan Pryce O Papa É O Papa Francisco Ele aparece na sua cara com fundo preto e fala assim Ele já te dá uma introdução do que você vai ver e você tem que se apegar a essa introdução pra não enjoar ali no quinto episódio É É porque é uma série contada de uma forma diferente O ritmo da série é muito mais devagar do que tá todo mundo acostumado É E quando eu digo todo mundo é porque existiu um boom de conhecedores de ficção científica com Black Mirror É Pessoas que conheceram ali o formato se interessaram mais pelo formato e depois correram atrás de outras obras pra poder se aprofundar Diferente de Black Mirror essa série ela pega na sua mão e vai com você devagarzinho É Ela não te gera nenhum ataque cardíaco entendeu? Ela não te gera nenhuma ansiedade Ela não faz você achar que sua vida vai acabar amanhã Não Ela pelo contrário Ela faz você entender que a vida está conectada a outras vidas a sua vida especificamente Ela está conectada a outras vidas e a outras histórias E principalmente que você não é o protagonista do mundo Essa é a grande a grande pegada dessa série pra mim Todo mundo importa A história de todo mundo importa Né? É, de todas as pessoas De todas as pessoas que estão ali Então é um universo muito legal É uma trajetória muito simples muito básica que conversa muito de igual pra igual com a gente Não fica tentando criar universos escalafobéticos distópicos pra explodir a nossa cabeça não É bem de igual pra igual mesmo Bem bonitinho Qual foi o episódio que você mais gostou? Porque assim É uma história só Só que cada Como cada episódio tem um protagonista e uma temática diferente e uma tecnologia diferente sendo apresentada ali Sim Você se apega mais a uma história ou outra Você pode fazer isso, né? Eu gostei muito do episódio Eu acho que eu tenho dois favoritos de igual tamanho Tu sempre rouba, né? Então, mas é o primeiro e o último E eu acho que eles conversam muito como se eles fossem um só E aí conversa mais ainda com o nome do negócio que é Tales from the Loop que são contos, né? Do loop O loop é um negócio que tem no subsolo mas ele pouco importa Ele importa mas ele pouco importa A gente acha que vai ficar dando reset como o primeiro episódio fala sobre loop, né? É E o último também É A gente fica preso nisso Só que isso não é nada O loop é o nome da empresa mas nem na fachada da empresa Tá escrito Tá escrito o loop Não tá escrito nada Mas, cara, eu acho que o primeiro e o último episódio eles são muito o que faz o loop acontecer, entendeu? Eles se unem de um jeito que você consegue terminar o último assistir o primeiro de novo e parece que você tá vendo a história toda de novo E o seu? Qual o favorito? Qual você acha que é o meu favorito? O seu favorito? Eita, Cris Cara, você gostou muito do fundador do loop, né? Então eu acho que é o dele Não é Não é? Eu gostei muito do fundador Mas, assim, tem dois episódios que são absurdos pra mim O primeiro é o de parar o tempo É sensacional esse episódio Nossa, mas que sacada, cara E não tá contando nada mas é uma história tão profunda Sobre por que começa de uma forma profunda e já começa com o final do episódio E aí você começa a ver o desenrolar daquela história de uma menina que foi pouco apresentada antes na série E aí ela vive toda uma história Eu pensei que ela ia ficar presa no tempo parado e ela não ficou E, tipo não impactou a vida de ninguém Ninguém aí não fez diferença Não passou nenhum segundo E você tem vontade de continuar acompanhando essa história, né? Porque no final do episódio ela entrega os brincos pra mãe E isso é um plot twist absurdo Então, mas é isso que eu achei muito legal Todos os episódios terminam de uma forma que a gente pensa Eu veria mais disso aqui É O primeiro episódio, gente termina assim com a grande descoberta de uma coisa E aí quando a protagonista vira pro protagonista e ele fala assim A gente precisa conversar sobre isso Ela, agora não Pode ser amanhã E acaba, você fica Nunca mais eu vou viver este amanhã Que inferno Então, é também um trabalho muito pessoal ali de tentar enxergar o que importa no que foi passado e não ficar tentando buscar nada além Sabe? É aquilo ali É aquela lição ali E é uma série muito diferentona Qual é o segundo? Você não falou? Eu vou falar Porque assim a série ela não te entrega o que você precisa saber você tem que pensar Pensar, sim É uma série pra pensar Ai, que maravilha Ai, tem preguiça gosto de um negócio final explicado Toque aí Existem pessoas e conteúdos pra você consumir assim Tales from the Loop não é pra quem curte final explicado Zero é Porque todos os episódios te deixam com mais perguntas do que respostas de qualquer coisa Então, o segundo episódio que eu mais gostei foi o do Segurança Que ele viaja pra uma realidade paralela que eu acho que é a nossa realidade Sim Pelas coisas que foram entregues ali era muito comum ali, né As coisas Menos o caminhão Então, é Mas eu quis acreditar que ali era a nossa realidade Sim Onde ele viveu uma vida normal assim Onde ele tinha uma duplicada Ele tinha alguém que era ele mesmo de outra realidade E é muito louco a gente perceber como a gente é diferente Porque se tem uma grande questão na humanidade é Eu julgo o outro porque o outro não sou eu É Quando o outro é você com outras experiências outra história outra sabe outro embasamento de vida Mas é você Existe uma dificuldade muito grande em julgar só que chega uma hora que não dá É outro Por mais que seja você É outro E aí você julga E é o que eu falo sempre Toda vez que alguém aqui vem aqui no canal ou em qualquer rede social e dá uma opinião e de forma muito agressiva tenta impor a sua opinião Eu sempre falo Gente, opinião é a junção de muita coisa Ah Suas experiências de vida Sua personalidade Os valores que foram inseridos em você Todos os problemas que você já passou e todas as soluções que você encontrou A sua opinião é resultado disso tudo E esse episódio mostra exatamente isso Como você vivendo outras experiências e tendo outras vivências ali de problemas e soluções se torna outra pessoa assim Aham Até porque ele não deu bola pro Barbudinho É E aí as experiências que ele teve naquela realidade fez ele dar bola pro Barbudinho Ou seja Suas experiências importam pra você ter uma opinião Eu joguei o nome do pica-pau lá que tava Instinto no Google E ele tá instinto Na nossa realidade Tá instinto mesmo É muito bizarro, cara Isso é uma E assim Essa série além de tudo isso além de trazer um monte de reflexão sobre a gente sobre a vida o universo e tudo mais Roteiro maravilhoso Uma direção maravilhosa da Judy Foster Várias direções incríveis na verdade tem vários diretores sensacionais aqui E essa é uma série baseada não num quadrinho não num livro não numa história que alguém contou É baseada em obras de arte Eita Existe um um artista sueco que fez umas obras de arte Ó, vou colocar aí na tela algumas Que a base das obras de arte que ele criou são artes bucólicas que ele inseriu maquinários diversos porque sim porque ele tava afim ele fez e você que lute E aí Cada episódio O Matt Reeves que é o diretor do filme The Batman que vai estrear ele apresentou essas obras de artes pro roteirista da série que falou meu Deus e aí eles passaram dias conversando sobre qual história existe por trás desta pintura e aí eles ficaram escrevendo roteiros então é por isso que não existe um início lógico e um final lógico porque são suposições de como aquele momento ali pode ter acontecido É É muito sensacional e é tão sabe sensorial você ver um algo desse tipo porque é como se alguém por exemplo escrevesse a história da Mona Lisa Quem é a Mona Lisa? Por que que ela tem aquele olhar? Por que que ela tá naquela posição? O que traz aquela roupa aquele olhar aquele cabelo aquele gesto quem é aquela mulher por trás daquela pintura? É isso sabe é de uma sensibilidade que você fica assim Cara esse pra mim é muito muito incrível Né? Esse pra mim é muito assim O vovô levando o netinho pra aquela estrutura nossa o eco nunca mais vai ser o mesmo pra mim na minha vida Eu vou contar a camada de eco pra sempre Vou ficar extremamente chateada se eu gritar meu nome e não tiver eco Mas é é incrível assim é muito sensível É uma série que traz uma profundidade sabe? Um mergulho dentro de você mesmo Várias pessoas do Apoia se pediram pra gente fazer um vídeo por episódio mas a gente preferiu não fazer a gente preferiu viver essa experiência da série porque é uma série que te traz uma imersão e se a gente ficasse vendo um episódio e gravando um vídeo a gente não ia viver o loop sabe? A gente percebeu isso no final do primeiro episódio aí decidimos assistir o segundo e ali bateu o martelo assim de que é uma série pra você maratonar é uma série pra você separar É rapidinho Então eu ia fazer uma piada sobre isso de que são quase oito horas de maratona são oito episódios mas passa num piscar de olhos É muito sensacional essa história gente eu tô muito apaixonada eu quero muito outra temporada Como a vida de todo mundo importa Muito Muito Absurdamente eles voltam a aparecer na história de outros protagonistas ali no próximo episódio Sim Até quem aparece no final muito com adjuvante ali é importante É importante Tem uma coisa que eu falo sempre que é você chega numa cafeteria um dia por exemplo E aí você dá bom dia sorridente pra uma atendente e pede o seu café e a atendente não sorri de volta pra você Ela só fala bom dia bate o seu negócio e te entrega Automaticamente você tem a sensação de que essa pessoa está sendo desagradável com você Pausa esse momento abre um parênteses pra vida daquela pessoa Você não sabe o que ela viveu até ali aquele momento Você não sabe quais são as questões que ela tá passando na vida dela Você não pode julgar uma atitude de alguém como se aquela atitude definisse aquela pessoa E a gente tá vivendo uma era exatamente contrária a isso na internet em que uma frase define a pessoa uma atitude define a pessoa Um tweet Um tweet destrói uma vida Um stories de 15 segundos faz com que você defina quem é aquela pessoa e se ela merece ou não viver na mesma existência que você vive assistam do Tales from the Loop Então e exatamente por causa de reflexões assim que é injusto a gente comparar a Black Mirror por exemplo É muito injusto É outra pegada É outra pegada É outra série É outra são outras inspirações É E são outras exigências do seu cérebro Black Mirror abre um buraco no seu cérebro pra você se preocupar com a tecnologia e o futuro Tales from the Loop Ele tem o próprio universo dele É Ele abre um buraco no seu coração pra que aquele universo possa existir sabe Ele é uma realidade paralela que faz muito sentido no nosso coração e depois ele faz sentido no nosso cérebro Enfim assistam Tales from the Loop São oito episodinhos tá disponível lá no Prime Video depois conta pra gente aqui nos comentários se você assistiu se você já assistiu conta aqui também dá vontade de ficar destrinchando cada episódio falando todas as coisas agora que a gente já viu tudo dá vontade de voltar e ficar falando sobre tudo quem sabe daqui a um tempinho se vocês pedirem se vocês quiserem se vocês assistirem a série a gente não possa marcar uma live comentando os conteúdos relevantes É com perguntas como assim se você encontrasse a máquina de trocar de corpos O que você faria? Não trocaria nem a pau Mas eu entraria fácil Se eu fosse você eu não entraria nem por um decreto todos os equipamentos daquela parada ia me ferrar ia me ferrar 100% Pandamente ia se ferrar 100% Mas ele é tão curioso quanto aquela menina asiática lá É então super aquariana Nossa senhora Comenta aí se você já assistiu essa série que eu quero saber sua opinião e quantas coxinhas você dá porque eu dou cinco coxinhas com robôs saltitantes em cima Eu dou coxinhas robôs que trocam de corpo Isso aí Beijos Obrigada galera do Apoia-se principalmente Roncalli Eduardo Acho que o Dudu também falou Obrigada pela recomendação pela insistência Vocês são incríveis Beijo Tchau Tchau